Olá, ser de luz, seja muitíssimo bem-vindo de volta ao nosso podcast Café com os Anjos. Que bom te ter aqui mais uma vez, mais uma semaninha juntos, com tudo que tá acontecendo aí no nosso planeta. Tantas mudanças, tantas coisas pra gente entender. E eu tinha em mente um plano pro nosso podcast de hoje, pro episódio de hoje. Mas, o meu querido Arcanjo Rafael apareceu aqui, que eu trabalho muito com ele todos os dias. E ele veio falar pra eu conversar com vocês sobre o que vocês estão sentindo nesse momento. No outro dia, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E eu perguntei o que que tava sendo mais difícil nesse momento pra você e pras pessoas, né? E o que que tava sendo, assim, um desafio e tal. E, tipo, 80% das pessoas falaram sobre o medo. De uma forma ou de outra, tinha o medo, a palavra medo, naquilo que elas me escreveram. Então, eu tô aqui pra falar sobre o medo com vocês. Porque o medo é algo real que tá acontecendo agora. É algo que está se alastrando, que está se fortificando. E é algo que a gente precisa, sim, parar pra pensar e parar pra entender. Então, antes da gente começar, eu vou contar, na verdade, eu vou começar o nosso episódio de hoje contando pra você uma historinha que eu li e que eu achei muito interessante, que me deixou pensando sobre isso. E a historinha é assim. Havia um rei, num reino muito bonito, e ele ganhou de presente dois falcões. Então, ele ficou tão feliz, ficou todo contente que ele ganhou esses dois lindos pássaros de presente. E, então, o que que ele fez? Ele foi logo contratar alguém pra treinar os falcões e tal. Pra que eles pudessem voar, mas fossem treinados e tal. Alguém pra cuidar, na verdade, desses pássaros pra ele. Alguém pra ensiná-los, pra alimentá-los, pra realmente cuidar. Então, veio esse senhor, esse treinador aí. E ficou com os pássaros por alguns dias. Depois de alguns dias, o rei foi lá e foi ver como é que estava a situação. Se os pássaros estavam voando, se eles estavam bem. E esse treinador aí, dos pássaros, foi lá e falou pra ele. Olha, um deles tá voando. Nossa, tá super bonito. Tá voando livremente. Tá indo super alto. Às vezes se perde e depois volta. E ele tá super feliz. E o outro, não. O outro, não sei o que que tá acontecendo, mas ele tá ali naquele mesmo galho, daquela mesma árvore. E ele não sai dali. Eu não consigo tirar ele dali pra ele voar. E ele ficou ali parado e ele não voa. E esse rei, né, ficou preocupado. Não sabia o que fazer. Começou a pedir ajuda. Ver se encontrava alguém que poderia, de alguma forma, saber o que tava acontecendo. Ajudar esse pássaro, ajudar ele e tal. Até que veio esse senhor, né, um senhor de idade, muito sábio, daquela vila aqui, né, daquela comunidade que aquele rei vivia e governava. E esse senhor falou, não, eu vou. Eu vou lá ajudar o pássaro. Então ele foi e ele falou pro rei, olha, eu vou ficar aqui com ele e eu peço que você volte amanhã. Deixa eu ficar o dia inteiro aqui com ele e amanhã você volta. E foi isso que aconteceu. O rei foi embora. Esse senhor ficou lá com esse falcão que não tava querendo voar, não queria sair ali daquele galho. E assim foi. No outro dia, o rei voltou pra ver como é que tava a situação. Até que o rei se deparou que aquele falcão estava voando livremente. Também, os dois estavam muito felizes, estavam realmente voando pra todo lado, subindo, descendo, estavam livres, felizes. E o rei perguntou pro senhor, né, mas o que que o senhor fez, né, o que que foi? Qual foi a tua mágica, né, o que que o senhor fez aí de tão especial que o senhor conseguiu fazer com que esse falcão voasse, porque ninguém tava conseguindo tirar ele daquele galho. E esse senhor foi lá e disse pra ele assim, o que eu fiz foi simplesmente cortar aquele galho que ele tava e ele não teve outra opção se não voar. Ai, gente, olha só que história bonita, que história interessante, não é? Às vezes, a gente tem tanto poder, às vezes não, nós temos, né, nós temos tanto poder dentro de nós de atingirmos níveis tão elevados, né, na nossa vida, de conseguirmos coisas lindas, de conseguirmos conquistar muita coisa que a gente nem sequer sabe, que a gente nem sequer tem consciência, né, desse poder que nós temos de ir longe, de voar, de manifestar, de se libertar, de ter uma vida realmente plena e bela e vasta e livre, porque a gente se limita em ficar ali naquilo que é confortável, naquilo que é ali, né? É muito difícil pro ser humano sair da zona de conforto, por mais que a zona de conforto esteja dolorida, esteja difícil. A gente tem pavor do desconhecido. E por conta disso, a gente não se permite experienciar nada de diferente. A gente tem medo dessas mudanças. E às vezes é preciso que cortem o nosso galho, pra gente conseguir, pra gente entender que a gente sabe voar, sabe? Pra gente entender que a gente consegue ir lá em cima, sabe? A gente consegue realmente se erguer e tá num lugar muito melhor. Enfim, o que eu quero falar com vocês sobre essa questão do medo. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Você tem medo todos os momentos da tua vida? Todos eles? Para pra pensar. Você tá com medo agora, nesse exato momento? Não, não é? Posso dizer que a tua resposta é não. Então, para pra analisar, porque o medo não faz parte de você. Você é que escolhe se você vai ficar no medo. Porque você tem momentos em que você não está no medo. E qual é a diferença disso? A diferença é que quando você não está no medo, você está presente. Por quê? Porque o medo, ele é puramente, ele tá na nossa mente. O que é a nossa mente? A nossa mente é metade memória e metade imaginação. Então, ou nós temos medo de algo que já aconteceu no passado, ou nós temos medo de algo que não aconteceu, que está no futuro. Ou seja, nenhuma das duas realidades em que o medo é ancorado é real. É o que tá realmente acontecendo. É o que você tá vivenciando nesse exato momento. Então, na verdade, quando você tá com medo, você tá utilizando a tua imaginação. De uma forma muito intensa, na verdade. A gente tem medo das coisas que não estão acontecendo. Das coisas que não são reais na nossa existência, na nossa vida. Você tá criando aquilo tudo na tua imaginação. Então, eu quero que você pare pra pensar agora. Você tem medo exatamente do quê? A gente tá passando por essa situação no planeta, com o coronavírus e tudo. Você tem medo exatamente do quê? Você tem medo de perder o emprego? Você tem medo de não ter dinheiro? Você tem medo de ficar doente? Mas eu te pergunto agora. Você está doente? Você pegou a doença? Você perdeu o teu emprego? Já agora, nesse momento, perdeu? Você já está sem dinheiro? No zero? Entende? A gente tem que começar a ancorar e fazer a escolha do nosso pensamento pra ele estar nesse momento. Não nos ICs. Porque os ICs não são reais. Eles são imaginação. A gente começa a criar esse filme na nossa cabeça. E é um filme de horror, né? Um filme de terror. É engraçado porque... Se você parar pra pensar, aquilo que a gente tem medo pode acontecer de um milhão de formas. Ou pode até nem acontecer. E a gente vai criando aquilo na nossa cabeça e a gente acha que aquilo é a realidade. Aquilo não é o que você está vivenciando. Não é a tua experiência desse momento agora. Se você parar pra pensar, por exemplo, em mil coisas que você já teve medo na tua vida, Provavelmente, 99% delas nem chegaram a acontecer. Se você parar pra analisar de uma forma consciente. Porque o medo é o que você está vivenciando. Porque o medo é sempre algo que não existe. É algo que não é a tua realidade. Que não está aqui. Está lá na frente ou lá atrás. Não está aqui. Então, gente... O que a gente precisa entender... A gente não tem como lutar contra uma coisa que não existe. A luta não é contra o medo em si. Não é uma luta, se quer. É uma questão de consciência. É uma questão de escolha. Porque o medo vai acontecer. Ele é natural. Faz parte do ser humano. Porque o medo, de uma certa forma, também nos protege. Mas nós vamos ter sempre a escolha, no momento que o medo vier, Nós vamos ter sempre a escolha de olhar praquilo fora daquela situação. De se desconectar do medo. E olhar praquilo. Espera, isso aqui é a minha realidade? Eu estou vivendo isso? Ou estou com medo de uma coisa que ainda não aconteceu e eu não sei se vai acontecer? Não é real. Você precisa se desconectar do medo e olhar pra ele de fora dele. Olhar pra ele com consciência, com raciocínio. Não com emoção. E assim, aos poucos, você vai começar a se desapegar do medo. Porque, na verdade, se você parar pra pensar, quem está criando medo é você. É você. Se algo que está acontecendo à tua volta te gera medo, Você que está tendo a responsabilidade de alimentar aquilo. Porque pode passar por um segundo na tua cabeça. Não estou falando que eu, por exemplo, não estou livre de medo. Claro que sim. Mas eu não me apego. Eu não me alimento. Eu não fico naquela zona de conforto. Eu não me permito permanecer parada naquele pedaço de madeira. Sem voar. Entende? E a gente tem que começar a entender isso. E se libertar pra voar. Porque senão você vai ficar amarrado. Você não vai sair do lugar. A gente tem que começar a mudar o padrão. A gente tem que começar a usar a nossa mente pra criar outras coisas. Pra criar coisas boas, coisas bonitas. É até engraçado que eu estava vendo um vídeo falando um pouco sobre isso do Sadhguru. E eu achei muito bonitinho que ele falou assim. O medo, ele é um filme de terror que a gente cria na nossa cabeça. É um filme de horror. E não sei se você gosta de filme de terror ou não. Mas é indiferente de gostar ou não. Você está criando aquele filme. Você é o produtor dele. Então faça a escolha naquele momento de não criar o filme de terror. Mas de criar um filme de amor. Uma comédia. Cultive isso. Crie essa história na tua cabeça. Um final feliz. Um final alegre. Com um final feliz. Com um final alegre. Uma história engraçada. Uma história boa. Uma história de luz, de amor. De paixão. Não fique criando o filme de terror. A escolha vai ser tua. Sempre. Você não vai ter como. Ninguém vai ter como tirar o medo de você. Só você que consegue ter a consciência. No momento em que o medo surgir. Se você vai permanecer criando aquele filme de terror. Ou se você vai escolher naquele momento. Começar a criar uma história de amor. Tá? Porque. Você não estar com medo. É simplesmente você estar vivendo. É isso que significa não ter medo. É viver presente. A única forma da gente se desconectar do medo. É você estar profundamente enraizado na realidade que você se encontra. Na tua realidade. Não na realidade do mundo. Não na realidade das coisas à tua volta. Mas na tua realidade. É nessa. É aqui. Não é nos outros. Não é no que os outros estão fazendo. Mas é onde você se encontra nesse momento. É assim que a gente se afasta do medo. Porque quando a gente está enraizado no momento presente, a gente está aqui. Não existe o medo aqui. Porque você está sendo consciente aqui. Você não está criando um filme de terror. E mesmo que você crie um filme de amor, claro, não significa que ele vai se tornar realidade. Mas lembra de uma coisa. Pensamentos geram energia. Ondas energéticas. O filme de terror que você está criando, que você está produzindo na tua cabeça, está criando a tua realidade. Está cocriando com o universo, com a lei da atração. Então, escolha começar a produzir um filme bonito, um filme positivo, um filme de alegria. Porque você vai estar cocriando da mesma forma com o universo. Então, é muito importante que você tenha essa consciência naquele momento. E a forma de você se desconectar do medo é você olhar para ele fora dele. E se perguntar naquele momento, isso é real? É a minha realidade nesse momento? Eu estou vivendo isso? Ou são os outros? Sou eu que estou vivendo isso? Olha para isso de uma forma mais racional. Se desconecta dos e-se's. Porque os e-se's são imaginação, não são verdade. Não aconteceram e você não sabe se vai acontecer. Como eu falei, existe um zilhão de formas de acontecer, das coisas acontecerem na nossa vida. E a tua produção do teu filme vai ditar o teu futuro. Então, faça a escolha de se desconectar e de retornar para aqui. Se enraizar nesse momento. Se enraizar na tua energia. Uma coisa que eu vou te sugerir aqui, já que está todo mundo de quarentena, vou te sugerir um livro hoje para você ler que vai te ajudar muito nisso. Que é um livro que é um livro que é importantíssimo, que todo mundo leia. O livro é O Poder do Agora, do autor Eckhart Tolle. Se você quiser saber direitinho como escreve, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Ou pode me escrever também, me mandar uma mensagem lá no Instagram, que eu te respondo, tá? Esse livro ajuda a gente nesse ancoramento no momento. Nessa desconexão daquilo que não é real, daquilo que está na mente. É um livro muito bonito e muito importante. É uma... ajuda muito, tá? Outra coisa que você pode fazer é você, no momento que você tiver medo, quando você está sentindo que aquele filme está começando a ser produzido, você vai imaginar a tua volta, um espiral de luz branca girando dos teus pés até a cabeça, tá bom? E essa luz branca vai estar, então, te protegendo, vai estar te mantendo presente, tá? Faça isso, vai te ajudar a se sentir bem. Fica ali alguns segundos visualizando aquela luz girando, cima, baixo. Te mantendo seguro, te mantendo calmo, te mantendo tranquilo, tá bom? Agora, quando a gente fala de medo, também, né? Vocês sabem que eu trabalho com rei, que eu trabalho com energia. Quando a gente está falando do medo, existem aí, eu já até acho que já falei sobre isso com vocês antes, que o medo, ele praticamente se aloja em todo o nosso sistema energético, em todos os nossos chakras, tá? Então, principalmente, no terceiro olho, tem um bloqueio muito grande no terceiro olho, porque você não consegue ver a realidade, você está vendo a tua imaginação, você está criando a tua imaginação. Então, é um desequilíbrio muito grande no terceiro olho, e isso também é uma consequência de uma inatividade energética, ou quase total, ou parcial, da energia no teu chakra da coroa, que é o chakra da conexão divina, é o chakra da confiança na vida, no universo, em Deus. Porque, às vezes, a gente acha e a gente sente que a gente confia. Uma coisa é você acreditar em Deus, acreditar no universo, acreditar no divino, acreditar nos anjos. Outra coisa é você realmente entregar e confiar. E quando a gente está com medo, a gente não está nesse estado de entrega. Então, o medo se aloja assim, o medo se aloja na garganta, o medo se aloja muito no coração, plexo solar muito, sacro, também é um enfraquecimento muito grande do teu chakra da raiz, porque você não está encorado, você não está enraizado, você não está presente, você não está conectado com o teu corpo, com a tua vida nesse momento. Então, na verdade, quando a gente está falando de medo, no sistema energético da pessoa, ele atinge todas as áreas da nossa vida. E é importante que a gente faça cura, que a gente se alinhe energeticamente, que a gente traga estabilidade, harmonia dentro de nós, para que o medo não tome proporções gigantescas dentro de nós. Então, se você não estiver conseguindo essa desconexão com o medo, eu te sugiro muito que você faça uma terapia holística, um alinhamento energético, uma cura, um processo de libertação desses medos e de alinhamento na tua energia, de harmonizamento dos teus chakras, um processo, como eu falo, uma sessão de rei que não vai conseguir te fazer muita coisa, vai ajudar por alguns dias. Mas isso normalmente são padrões que já vêm conosco há muito tempo, você não começou a ter medo agora. Então, é preciso que você também tenha dedicação, paciência para esse processo também acontecer dentro de você. Você tem que ter paciência também e não se julgar, não vai apontar o dedo e ficar com raiva de você mesmo, porque você está com medo. Porque isso piora, isso dá mais alimento, você continua vivendo no medo fazendo isso. Você não está resolvendo o problema. Então, eu quero que você saiba que eu estou aqui, se você quiser fazer uma sessão, se você quiser que eu te ajude, vai ser um prazer. Eu vou começar, estou planejando começar, no dia 1º de abril, um intensivão de envio de reiki para as pessoas para focar no medo e na ansiedade, um grupo para focar no medo e na ansiedade, um grupo para focar no fortalecimento do sistema imunológico. Serão 15 minutos de envio de reiki diários por 21 dias. Então, se alguém tiver interesse, se vocês quiserem entrar nesse grupo, ele vai ser bem limitado, porque eu vou abrir não somente para quem me acompanha no meu canal em português, mas também em inglês, as sessões vão ser nas duas línguas, diariamente, 15 minutos, como eu falei. Então, vai ser um número bem limitado para eu poder me focar exatamente naquele grupo de pessoas que estão ali para receber reiki focado no medo e na ansiedade, e para receber reiki focado na fortificação do sistema imunológico. Então, se alguém de vocês tiver interesse, me avisem. Eu nem vou divulgar muito, porque realmente vai ser um grupo mais fechado. Não vou ficar falando muito sobre isso, então já estou falando agora. De qualquer das maneiras, ser de luz, respira fundo. Quando você estiver com medo, tenha consciência. Também, pare ali por alguns segundos, comece a respirar mais fundo, respirar mais devagar. Faz ali umas 4, 5 inspirações mais profundas que você vai ver que você vai se acalmando, porque a respiração mais profunda vai levando mais oxigênio para o teu cérebro e vai te trazendo mais para esse momento. Tem que praticar muito o mindfulness, a atenção plena. Fazer tudo o que você puder para você estar presente e ancorado e não estar viajando nesse filme que você está criando na tua imaginação. Como eu te falei, eu estou aqui para te ajudar de verdade. Eu não quero ver as pessoas assim. Isso, como eu falo, você está sofrendo com isso, faz com que eu sofra também, porque nós somos um. Então, que eu puder te ajudar, é o meu propósito ajudar as pessoas. Então, conte comigo, pode me escrever. Eu vou estar sempre aqui, tá bom? Mas é isso, Sérgio Luz, já falei demais por hoje. Muito obrigada por estar aqui. Espero que tenha te ajudado esse podcast de alguma forma hoje. Pode ter te trazido um pouco de inspiração, um pouco de compreensão sobre esse momento, sobre essa energia, sobre o medo que está sendo gerado em você. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas estão, sim, com muito medo. E a gente não precisa se apegar a isso. Porque isso tudo que está acontecendo agora é uma bênção para nós. É, na verdade, uma forma da gente evoluir, da gente se fortificar e da gente realmente entender que somos infinitos, que somos abundantes, que somos luz, que somos amor e que somos um, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa energia de coronavírus, de tudo que está acontecendo, volta um episódio, assiste o episódio anterior, que eu passei uma mensagem sobre isso. Vinda dos nossos anjos, tá bom? Mas é isso. Tá? Eu espero que você fique bem, que os anjos te abençoem. Se quiser participar, eu também estou fazendo... Já começou, mas nunca é tarde. Estou fazendo um grupo de meditação de 21 dias. Esse é gratuito. 21 dias de meditação pela Terra. Se você quiser participar, eu vou deixar o link também aqui embaixo para você entrar no grupo. Tá bom? É só entrar e a gente medita todos os dias juntos, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Tá bom? Uma meditação de 15, 20 minutos com os anjos todos os dias, por 21 dias. Então, você vai ser mais que bem-vindo de entrar e participar desse grupo, que está sendo uma experiência incrível para nós todos. Unidos com o mesmo propósito, a energia está maravilhosa. Então, vem com a gente meditar, tá bom? Mas é isso. Fique bem, que os anjos te abençoem. Muita paz para o teu coração, muito amor. E muita consciência para que você não se prenda nos teus medos, mas se prenda naquilo que realmente importa, que é o amor. Que é o que você está vivenciando agora. Que é a oportunidade de estar com as pessoas que você ama. Que é a oportunidade de estar conectado com você. É isso que você precisa nesse momento. Não é se preocupar com o futuro, não é ter medo. Mas é estar presente e em paz. Tá bom? Fique bem. Se cuida, ser de luz. Obrigada por estar aqui. E namastê. Tchau. Tchau.